Oi pessoal, eu sou o Rogério Faistenberg. Você sabia que a melhor linguiça do Brasil pode ser aqui de Itapeninga? Eu sou um dos finalistas do concurso da melhor linguiça do Brasil, que será exibida no programa Mais Você. É do dia 2 a 6 de setembro, logo após o Bom Dia Brasil, aqui na TVTEM.